Um motorista de aplicativo é perseguido e atacado por um caminhoneiro em fúria depois de uma briga de trânsito aqui no Rodoanel, em São Paulo. Olha essa imagem, o caminhão em alta velocidade perseguindo o carro, ó. Olha que imagem alucinante. O cara mais de 100 por hora perseguindo um carro, ó. O caminhão carregado. Olha o motorista, ó. Ele vai cortar pela esquerda pra pegar o cara aqui no pedágio, ó. Olha só que imagem. Isso aconteceu na saída da rodovia dos Bandeirantes, chegando ao Rodoanel, aqui em São Paulo. Quem tá aqui no carro? Quem tá gravando? Quem tá gravando o Alex, 38 anos. Ele disse que a confusão começou quando o caminhão fez uma manobra e empurrou o carro dele pro acostamento. O Alex baixou o vidro e gritou pro caminhoneiro, ó, tá louco? E pediu que ele tivesse mais cuidado. Normal, gente. Mas depois disso, disse que o caminhoneiro começou a perseguir o motorista de aplicativo de forma alucinante. Aí vem cá. Quando eles chegaram no pedágio, o Alex desceu do carro pra pegar a placa do caminhão. E aí ele afirma que o caminhoneiro... Olha só o que o caminhoneiro fez. Coloca a imagem, ó. A gente tem gravado, ó. Abre o áudio, ó. Ó. Olha o Alex, o Alex. Ó, onde você vai? Você bateu no meu carro? Ele entra na frente achando que o cara não vai jogar o caminhão em cima do carro. Se ele fica, ele vai ser esmagado, tá? Já tô adiantando. Ainda bem que ele saiu. Ó, sai, sai, sai. Ó, bateu. O caminhoneiro jogou o caminhão em cima dele. Olha que loucura. Testemunhas gravam quando o suspeito avança com o caminhão contra o Alex e o carro dele. Tem uma mocinha gravando aqui, ó. Você é louco? Você não tem juízo, não, é? Você é louco, ela fala. Você não tem juízo, não, filho? O rapaz fala também, ó. Você não tem juízo? Ó. Aí o agressor vai embora. Grava a placa dele. Testemunha diz que ele quebrou a cancela do pedágio e fugiu sem pagar. Grava aí a placa dele. É ou não é tentativa de homicídio? Ah, se eu sou o delegado, eu indicio por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Não tem lesão corporal, não. Não, ele tentou matar o rapaz. O rapaz saiu do contrário, ele teria sido prensado com o carro. Tem uma reportagem completa pra você a partir de agora. Reportagem inédita e exclusiva. Fecha lá, Marcião. Telão do Gotinão. Balança. Uma perseguição em uma das rodovias mais movimentadas de São Paulo. Quem grava é um motorista de aplicativo. É ele o alvo da perseguição. Desesperado, o motorista tenta escapar do caminhoneiro em fúria. Mas ao chegar no pedágio, o confronto foi inevitável. Uma testemunha decide gravar o caminhoneiro, dando a ré, enquanto o motorista tenta proteger o próprio carro. Olha lá o caminhão, batendo no carro do homem lá. O carro branco já tinha sido atingido na traseira. O motorista de aplicativo decide se posicionar na frente do carro. Cruza os braços e discute com o caminhoneiro. De repente, o caminhão acelera contra o motorista de aplicativo, que consegue se esquivar, mas o carro dele é atingido. Veja novamente, o caminhão acelera e o dono do carro precisa pensar rápido para não ser esmagado entre os dois veículos. A testemunha que registrou o ataque ainda tentou repreender o caminhoneiro. Mas ele ignora, faz uma manobra e vai para outra cancela de pedágio. Antes de fugir, o caminhoneiro ainda discute com passageiros de outro carro. A confusão foi toda gravada dentro de um carro que ficou encostado exatamente aqui, no pedágio do Rodoané, o sentido Perus, saindo da cidade de São Paulo. E a vítima que estava dentro do carro pequeno é o Alex. Ele já tinha brigado com o motorista do caminhão momentos antes de tudo acontecer. Foi feia a briga? Foi uma discussão devido a uma fechada que o caminhoneiro me deu. Aí eu peguei e falei para ele prestar atenção no retrovisor, para ele não me fechar, porque ele me jogou fora da pista. Ele veio através de uma perseguição, através do meu carro, onde ele chegou a bater em movimento na minha traseira. E chegando aqui no pedágio, eu vi a possibilidade de conseguir parar ele, para conseguir colher informações, dados e fotos, para poder fazer um boletim de ocorrência e ver o que estava acontecendo. A perseguição de cerca de 3 quilômetros durou 8 minutos. Para o Alex, minutos de terror. A atitude do caminhoneiro estava completamente fora do normal. Não sei se ele tinha ingerido alguma coisa, não sei se o caminhão estava adulterado, como eu acho, por causa da placa. Toda a briga não chegou a ser registrada. Quando eles chegaram aqui no pedágio, que a situação escalou. O motorista do caminhão desceu com uma faca, segundo o próprio Alex, que é o motorista do carro branco. Ele correu atrás de mim com uma faca na mão, eu corri e cheguei a pegar um cone aqui do local, para poder me defender. Aí eu falei para ele, nós só vamos sair daqui quando chegar a viatura, porque nós vamos fazer o boletim, porque não é normal. Ele correu para dentro do caminhão outra vez, veio dar a ré, eu entrei na frente para proteger meu veículo e para tentar não deixar com que ele saísse. Ele tacou o caminhão em cima de mim outra vez, empurrando meu carro para frente, invadindo do pedágio. Passou pelo pedágio e se foi embora. E ficou a marca aqui em você do ferimento que ele chegou a encostar. Alex é motorista de ônibus, mas nas horas vagas, ganha um dinheiro extra como motorista de aplicativo. O carro que ele usa para fazer as corridas ficou muito danificado. A porta foi amassada, o para-choque está quase caindo e o porta-malas ficou completamente destruído. Um prejuízo de mais de 7 mil reais. A parcela do meu veículo é 1.500. Faz três meses que eu peguei ele, para poder sair das dívidas, para poder quitar as dívidas. Eu iria fazer o seguro agora, nesse mês que entrar. Depois do susto, Alex procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ele entregou aos investigadores a foto que tirou do motorista e a placa do caminhão, CYN3I44. Descobrimos que o veículo está registrado no nome de uma empresa. Tentamos contato por telefone. O número para o qual você ligou não está disponível no momento. Alex quer que o motorista enfurecido seja responsabilizado pela agressão e que pague pelo prejuízo do carro. Eu corri de uma faca, eu corri da frente do carro, que senão algo mais grave tinha acontecido. Hoje talvez seria meus três filhos que estariam chorando, minha mãe. Então esse é o problema. Essas pessoas desqualificadas no trânsito. Porque nada justifica uma pessoa atacar um caminhão em cima do outro ou puxar uma faca. Tentando contra a vida dele. Olha, gente, a imagem do cara fugindo, o rapaz do carro tentando ir embora e o cara vem com um caminhão ultrapassando todo mundo pela esquerda. O caminhão está carregado com pallet. Olha a velocidade que está esse caminhão. Aí o trânsito começa a ficar mais pesado, ele vai ultrapassar os carros pela esquerda. Ultrapassou um caminhão aqui pela esquerda e o cara está correndo aqui na direita, tentando fugir. Olha, que loucura isso, Lombardo. Olha, as imagens, elas estão sendo verificadas agora pela polícia rodoviária Estadual, pela polícia militar, pela polícia civil. E essas imagens mostram que ali houve uma tentativa de assassinato.